Bom dia. Quantos chegaram ontem depois do estudo de ontem à noite? Não são muitos, são muitos casais. Vamos fazer uma rápida revisão daqui a pouco. Nosso tempo é esperança para a família em pleno século XXI. E muitos não têm esperança, já desistiram da família, os governos do mundo definindo até o que é família. Uma das histórias prediletas que eu tenho da história aconteceu em 1940. Foi logo no início da Guerra Mundial, da Segunda Guerra. É conhecido pelos historiadores como um milagre de Dom Kerk. Apareceu em cartaz no ano passado, consegui assistir, um voo, não sei de onde para onde. Mas eu sou fã dessa história, que tem muito a ver com o que nós estamos fazendo aqui. No mês de maio de 1940, 400 mil tropas inglesas e francesas encontravam-se com suas costas ao mar, no canal inglês, entre Inglaterra e França, mas no porto chamado de Dunkerque da França. Um ano antes, o primeiro-ministro da Inglaterra havia viajado para a Alemanha negociar paz com Adolf Hitler. Voltou para a Inglaterra com palavras que soam agora na infâmia, dizendo paz em nosso tempo, paz com honra. Enquanto a máquina dos nazistas estava sendo preparada para, dentro de um ano, invadir os países baixos da Europa, uma máquina de guerra preparada ao longo de 10 anos, varrendo até o mar a Bélgica, Holanda e agora a França. As tropas inglesas, mobilizadas às pressas, sem preparo, sem equipamento, enviadas para o outro lado do canal, para tentar impedir o avanço dos tanques, Panzer, o Blitzkrieg, a guerra relâmpago, meninos de 17, 18 e 19 anos de idade. Agora, naquelas praias, esperando ser aniquilados, enviados para campos de concentração, porque os tanques Panzer encontravam-se somente 15 quilômetros de distância. O Winston Churchill, agora, o primeiro-ministro da Inglaterra, um homem normalmente otimista, calculou que a Marinha Britânica conseguiria, talvez, às pressas, resgatar 30 mil daqueles 400 mil homens no mês de maio de 1940. Foi então que aconteceu melhor. Numa época sem telefone e celular, mídia social, Twitter, Facebook, FaceTime, seja o que for, WhatsApp. Mas de boca a boca, os pais e as mães ingleses do outro lado do canal não iriam deixar os seus meninos morrerem naquelas praias. Começaram a atravessar o mar, com qualquer tipo de barco, lancha, barco de vela, alguns iates dos ricos, socorrendo um soldado, dois, três, em alguns casos, remando 17 horas sem parar, levando-o para os navios maiores, no meio do mar, enquanto alufava a aeromáutica Alemanha, tentava atirar e afundar o maior número possível. Em cinco dias, 861 barcos de pequeno porte atravessaram repetidas vezes o mar e resgataram 338 mil meninos. é conhecido na história como o milagre de Deus. Hoje nós estamos precisando de outro milagre. Eu e você, talvez, nos sentamos como aqueles soldados, com costas ao mar, o inimigo não para de atirar a baixas reais entre nós, entre nossas famílias, nossos casamentos, nossos filhos, nossos netos. Não é brincadeira. E precisamos de um resgate, um reavivamento, mas não de oba-oba, que é extremamente superficial, cheia de espuma, que não dura nenhuma semana. Por isso eu gostei muito da oração do pastor. Nós queremos contundência, mas nós não queremos algo efêmero, temporário. eu desafio você, nesses três encontros, muito simples, o resto do tempo é para brincar, para ter comunhão, para comer e comer e comer. mas de abraçar uma, vamos abraçar o mundo. Quem faz isso? Está tudo errado, eu vou fazer tudo diferente, vai fazer nada. Mas algum desafio que vamos compartilhar hoje, especialmente entrando em Gênesis capítulo 2, convido você a abrir de novo a sua Bíblia, estamos voltando às bases para dar esperança. Não temos esperança reinventando a rota. As pessoas estão fazendo isso há muito tempo, e só estragando. O que Deus fez perfeito, e como? Ele fez a família. E nós vamos voltar, estamos voltando ontem, já vimos dois grandes propósitos, pelos quais Deus criou a nossa família. e nós vamos agora responder a pergunta, mas como é que nós podemos, em família, refletir um pouco, um vislumbre, talvez como a lua, a luz e a glória, do nosso Deus? Fazemos isso porque o ar é o lugar. Onde nós somos quem nós somos? Deus é muito realista. No livro de Efésios, Ele trata da plenitude do Espírito Santo de Deus em nós, e dá evidências disso. Sabe onde se encontram as maiores evidências? No ar. Ele fala de adoração, é uma evidência de uma vida dominada, controlada pelo Espírito. Ele fala de edificação uns dos outros, é outra evidência. Ele fala de um Espírito de gratidão, mostra-me uma pessoa ingrata, eu te mostro uma pessoa que não é controlada pelo Espírito. O Espírito olha para a vida, tudo, além da cruz, é bom para nós. Nós, o que merecemos é a cruz, a morte, a condenação eterna. Qualquer outra coisa, é lucro para nós. Como não ser gratos? Mas quando ele trata de submissão mútua no contexto dos relacionamentos, o apóstolo Paulo deslancha uma avalanche de evidências da plenitude do Espírito do mar. O Espírito de forma sobrenatural, fazendo com que a mulher, a esposa, seja a Eva, que Eva nunca foi. que o homem seja o protetor, o pastor da sua família, que Herdão não foi. Que os filhos sejam o Abel e Caim, que Caim nunca foi. Em Cristo, tudo é revertido, nós voltamos para o paraíso, só que melhor, como redimidos. O que diz? É liberado. Eu sou batista, eu sou assembleano, disso, e vocês são presbiteiros. Então, de vez em quando, expressar alguma emoção. Interessante que no livro de Colossenses, que é a epístola gêmea de Efésios, escrito na mesma época, o apóstolo Paulo diz a mesma coisa, só que em Colossenses, todos aqueles mesmos resultados na mesma ordem. Adoração, edificação, gratidão e submissão dos relacionamentos é fruto da plenitude da palavra de Deus. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo e a mesma sequência da plenitude do Espírito. Qual a conclusão? O Espírito de Deus usa a palavra de Deus para refazer a família de Deus. Ele não faz isso no vácuo, através de profecias, visões, sonhos e mais, quando ele já nos deu 1189 capítulos da sua vontade para transformar a nossa família. Então a resposta à pergunta, existe esperança para a família? E claro, é alto som, sim, Senhor, mas nós temos que voltar à planta do lar. Se o Senhor não edificar a casa, é tudo inútil, é vão, faça do seu jeito, tente isso, não dá em nada. inútil vos será levantar cedo, dormir tarde, correr atrás da grana, querendo criar uma vida melhor para a sua família e quando você não pastoreia, você não lidera, você não ora com sua esposa, você não ensina a Bíblia para seus filhos, vocês não estão engajados como família na obra de Deus, você não tem uma visão missionária em família, sim, Senhor, de adotar missionários, de fazer viagens missionárias, de enviar seus filhos em projetos missionários, de sustentar obras e trabalhos que vão levar o Evangelho conforme o plano original. Ah, gente, vamos tirar nossa cabeça da areia, parar de correr atrás de coisas que não subsistem, que não duram nada e investir na eternidade em família. Amém! Glória! Quase parece uma igreja de africanos lá nos Estados Unidos. Amém! Ontem nós iniciamos tratando de três fundamentos na planta do lar. Estamos voltando ao manual do fabricante e ontem nós aprendemos um, hoje mais dois. Ontem foi Gênesis 1, hoje é Gênesis 2. Nós aprendemos dois sinos para ajudar os retardados, eu iria falar retardados, mas eu sou politicamente incorreto, os atrasados, não é quem chegou depois, porque é o serviço e tudo. Vamos ajudá-los? Primeiro propósito é de espelhar a imagem de Deus, segundo é espelhar. nós vimos em Gênesis capítulo 1 que no casamento, glória, que coisa! Dois em um tem uma capacidade sobrenatural da parte de Deus como imagem múltipla. Dois em um refletindo três em um. Por isso Gênesis 2.24 veremos hoje deixe o homem, o príncipe, a mãe, a mulher também a seu pai, sua mãe, una-se, palavra de pacto, aliança, a sua esposa, tornando-se os dois em uma só carne. Deus disse façamos nós, o homem, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, criou Deus, pois, primeiro versículo de poesia na Bíblia, o homem, a sua imagem, a imagem de Deus, o criou, linhas paralelas para enfatizar a coisa mais importante do ser humano. Ele é um reflexo, um espelho da imagem de Deus, um adorador para refletir de volta para Deus o que ele descobre em galáxias gloriosas, montanhas, majestosas e partículas subatômicas. Só que depois ele diz, homem e mulher os criou, e Deus os abençoou, e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, o espelhar se transforma no espelhar. Gênesis, capítulo 1, Deus já está falando sobre duas paixões do coração dele, a família e missões, e a família como centro missionário para que, através da família, pelo menos do plano original, e continua, o fruto do nosso amor, da nossa união, quando dois se tornam um, não somente fisicamente, mas em todas as esferas, um refleto da perfeita intimidade entre pai, filho e espírito santo, Deus dá a possibilidade de gerar novas almas, fruto eterno, um testemunho do nosso amor para todos sempre, sempre viverão, ou no céu, ou no inferno, como acontece em Gênesis 3. Mas o alvo de Deus agora é de encher e sujeitar a terra todo, o jardim do Éden expandido de dentro para fora, para que Deus tivesse em todo canto do globo, adoradores, espírito e verdade, esse foi o plano de espelhar e espalhar, muito fraco, vamos fazer mais, de espelhar e espalhar, mas o novo testamento, o apóstolo Paulo revela o que ele chama um segredo, mistério, a palavra mistério no novo testamento tem a ideia de algo que foi escondido e agora revelado, não é mais, é que ninguém imaginava além da possibilidade da família ser um reflexo da glória dos relacionamentos intratrinitarianos de papéis, de igualdade no ser diferente no fazer, de amor exige um objeto assim como o amor eterno é que vai fim do Espírito Santo, do outro o centrismo que é a vida de Cristo em nosso casamento. mas no novo testamento o segredo é que o seu relacionamento é a maior metáfora visual, visão objetiva que Deus usa para o mundo entender um pouco, um pouquinho do quanto Jesus ama a sua igreja. O noivo e a noiva todo o casamento humano vislumbra aquele dia a vida começa falando do casamento em Gênesis 1 e não para de falar até Gênesis Apocalipse 20 e 21 quando a sombra se torna realidade nas bodas do cordeiro e Jesus casa-se para sempre com sua igreja o seu casamento é um reflexo disso é uma prévia um trailer para principados e potestades e demônios verem um deslumbre de como Deus ama a igreja. Pergunta para nós que tipo de espelho nos seus? A maneira como nós comunicamos a frente unida diante dos nossos filhos que sempre tentam procurar uma brecha para afastar mamãe e papai que nem o tio ao pular no jardim sussuando no ouvido da mulher e não peitando o homem que era o líder covardia é essa. Na maneira como cuidamos das nossas finanças na maneira como nós somos ou não somos um time complementar um para o outro para servir ao reino as implicações são mil mas hoje queremos trabalhar mais com isso. Respondendo essa pergunta em Gênesis capítulo 2 Se for uma prática como é que a família serve como espelho da glória de Deus? O princípio 2 diz assim No caso a imagem de Deus manifesta-se pelo agora vai ser nosso símbolo preparem-se pelo complementar mudo espelhar espalhar complementar ou seja Gênesis 2 expande a visão do primeiro capítulo ainda tratando da família e do casamento gente são tantas as dúvidas e curiosidades que eu teria mencionei ontem mas eu como criança menino ainda hoje eu quero saber mais dos dinossauros seu filho é assim seu neto é assim nossos netos são nós estivemos esse ano nós estaríamos três vezes em Uberlândia ministrando três ou quatro vezes e em Uberabã talvez alguns saibam disso tem o museu do dinossauro eu estou toido para passar lá a ministra eu não estou nem aí não devem ter que voltar em casa os netos eu quero levar meus netos eu não nem sei o que tem um pouco na internet mas porque Deus não fala dos dinossauros eu sempre gostei de astronomia de pensar nas estrelas nas galáxias eu soube um tempo atrás que o telescópio Hubble foi mandado no espaço e concedi conseguiram permissão de fitar durante dez dias um espaço no espaço mais ou menos tamanho de um canudo o diâmetro onde ninguém nunca havia visto luz nenhuma por dez dias focaram o telescópio Hubble naquele espaço e depois revelaram as imagens sabe o que descobriu naquele espaço que ninguém achava que tinha nada tinha dez mil galáxias dez mil cada galáxia com bilhões de estrelas um Deus que conhece o nome de cada uma delas eu queria saber mais eu sempre penso qual é a última estrela da última galáxia o que vem depois se é a última é a última o que existe tem um telhado em que o universo para então o que está do outro lado da parede eu queria que Deus falasse em Gênesis 2 sobre essas coisas ele não fala Deus poderia ter entrado no mundo microscópio explicado que talvez os físicos ainda não tem certeza se descobriram ainda a mínima partícula que compõe todo o universo Deus não poderia ter falado isso para nós nós não adquirimos adorá-lo pela grandeza da expansão do universo e da miniatura do átomo e sabe o que ele fala o que está no coração o seu pensamento seus origens seu propósito isso que é importante para Deus porque reflete a glória dele isso que é importante para Deus Gênesis capítulo 2 versículo 15 a 25 voltam a tratar o que já vimos por isso alguns que não acreditam na inspiração infalibilidade e inerrância da palavra de Deus rejeitam Gênesis 2 e perdem a centralidade da mensagem talvez por isso seus casamentos estão desabando porque alegam que capítulo 2 é simplesmente uma coxa de retalhos que nem a minha esposa faz bad work em tudo isso ela faz coisas maravilhosas costurando duas mil peças num design próprio que ela faz para cada filho e quando casa ela some por 100, 200 horas eu não vejo mais e com tantos filhos e tantos casamentos a gente passa anos a filhos sem se ver mas eu não tenho águas no meu coração é muito bonito que ela faz pois eles dizem não Gênesis é uma coxa de retalhos e sabe por quê? porque o nome de Deus muda em Gênesis 2 e acerto a observação eu falei ontem 35 vezes o nome de Deus em Gênesis 1 até 2, 3 é Elohim o Deus poderoso um aspecto de pluralidade majestade um vislumbre da trindade que é mais escancarada quando nós vemos o façamos a nós de repente em Gênesis 2 4 o nome de Deus muda correto na observação esta Gênesis dos céus e da terra quando foram criados quando de repente o Senhor letras maiúsculas na sua vida Deus os criou esse nome para Deus é muito especial e agora se usa exclusivamente depois de 35 vezes de Elohim até capítulo 3 quando o diabo abre a boca ele tira a parte de Senhor só chama de Deus outra vez de Elohim os liberais vão dizer que é outro autor outra perspectiva outros detalhes eu digo não agora capítulo 2 vai revelar Deus não somente como poderoso majestoso glorioso Elohim agora Deus pessoal íntimo Deus do pacto o nome Yahweh Javé Jeová Senhor com letras maiúsculas na sua vida é o nome de Deus do pacto exo do capítulo 3 14 usando esse nome se revelando Deus a Moisés diz eu sou quem eu sou o verbo hebraico significa eu era quem eu era eu sou quem eu sou eu serei quem eu serei porque Deus é fiel e por ser sempre existente um ser que é ele é o único que pode garantir suas alianças capítulo 2 revela não somente Deus fiel poderoso Javé Elohim mas ele revela o casal reflexo na fidelidade ao pacto por isso o nome de Deus muda porque ele quer que nós sejamos um reflexo complementar com compromisso os dois princípios que aprenderemos aqui capítulo 2 então gente é como um replay de uma grande jogada como a gente assiste melhores gols alguns poucos talvez vão lembrar a copa de 2014 eu confesso que assistindo com toda a nossa família todo mundo vestido da camisa da seleção e torcendo e sofreu o primeiro gol mas tudo bem nós vamos virar e vamos voltar e de repente mais no começo eu pensei não essa aqui é o replay do primeiro o primeiro foi de cabeça o outro foi de direita depois vem o terceiro em dois minutos depois é replay do segundo não é com a esquerda agora e faz com todo tipo que parte do povo mas na final a nossa vingança alemanha argentina o atacante mata a bola do peito no movimento totalmente fluido mata vira chuta com alemanha e todo o Brasil torce e vez após vez até hoje na Alemanha pelo menos assiste aquele gol nós fazemos isso e o que Deus faz nesse capítulo uma grande jogada à criação do homem e da mulher a imagem dele esse efeito especial que Deus coloca não na bola mas na criação quando ele mesmo fabrica a mulher para o homem eu sei que vocês estão apaixonados se vocês vão assistir então eu vou passar mais um que alguns já sabem eu sou muito fã do futebol americano essa que é a melhor jogada que eu já vi disso o cara corre pega uma bola jogada 50 metros no ar gente isso é ter um nico recebendo a falta e marca o touchdown tudo isso para ilustrar Gênesis 2 o que nós encontramos é que no espaço daquele paralelismo cria o Deus pois o homem a sua imagem a imagem de Deus o criou o homem a mulher o criou Gênesis 2 abre esse arquivo zipado e nós descobrimos muito o que descobrimos a partir do versículo 15 é que uma das principais maneiras pelas quais Deus fez com que nós fôssemos um vislumbre uma metáfora um reflexo uma sombra de quem ele é é através da complementação do time conjugal olha versículo 15 Gênesis 2 tomou pois com ele Deus o colocou no jardim tudo preparado mas de repente para o cultivar e guardar Adão está sozinho ela não criada ainda e Deus já está dando tarefa para o homem cultivar e guardar o jardim trabalho vem antes da queda vai continuar muito depois da redenção da criação trabalho não é do diabo trabalho com espinhos com suor é trabalho frustrante versus frutífero vem por causa da queda um pouco mais adiante versículo 18 disse mais já foi Elohim lotou não bom não é bom bem abrupto bem direto como é possível algo não ser bom ou boa se Deus criou tudo a ideia é que não que tem errado não tem que não está que tem defeito mas não está completo ainda lotou não bom o que? que o homem esteja só o homem não está só o que é isso? o homem tem relacionamento com Deus ele é um reflexo do criador mas é um relacionamento vertical o homem tem seu gatinho seu cachorrinho mas é um relacionamento vertical o que o homem não tem que Deus tem é alguém do lado igual a ele para refletir a imagem de Deus nesse sentido não era bom que o homem estivesse só então o texto original diz fale-lhe um capacho eficiente escrava para ele fale-lhe amém? fale-lhe uma auxiliadora para que lhe seja idone vamos dissecar um pouco calma que medo cultivar e guardar nós já falamos mas são palavras santas essas duas palavras originais foram usadas a palavra cultivar a palavra servir cavada de onde vem o nome obadias cavadia servo de jave jave foi usado do serviço sagrado do templo do louvor de levitas dos sacrifícios a palavra guardar foi usada de nós guardando observando a palavra de Deus de novo a ideia que é culpa no texto é que nosso trabalho é sagrado não é só quem é pastor cidadão de primeira classe não longe disso você não tem um emprego você tem uma vocação um chamado a cumprir um mandato cultural aqui na terra só que Deus diz lotou o que não era bom o homem realizar essa tarefa sozinha sozinho a luz do contexto tanto que nós já vimos capítulo 1 e agora são três sentidos em que não era bom vou mudar as palavras de espelhar e espalhar para representar mais uma também o homem indivíduo é incapaz de refletir por completo toda a imagem de Deus gente eu não estou dizendo que o solteiro não é imagem de Deus só que é imagem inferior a nome não não é isso a imagem Paulo diz é melhor servir a Deus como solteiro em prol do reino nesses dias malvados do que casado porque o casado tem que cuidar da esposa e do marido se consegue fazer isso só sem distrações na área sexual faça mas sozinho o normal Deus nos fez assim é o companheirismo mas também não era bom porque sozinho ele não reproduz mais adoradores que nem os muçulmanos estão fazendo e nós não sozinho ele não reproduz o homem não é minhoca corta um dedinho para fazer um bebezinho precisa de tudo mas no contexto imediato não era bom porque o cultivar não era bom fazer isso sozinho ele precisava de os toques femininos para falar então vamos plantar a palmeira aqui 10 horas depois não tinha suor ainda mas fingindo desfingindo ok não eu acho que foi melhor lá mesmo ele precisava disso desculpa só para humilhar um pouquinho só que Deus sabe versículo 18 que não era bom o homem não sabe versículo 19 havendo pois já foi Elohim formado da terra todos os animais do campo no sexto dia e todas as aves dos céus trouxe-os ao homem para ver como este lhes chamaria e o nome que o homem desse a todos os seres viventes esse seria o nome dele Adão como governador vice-regente da terra ele tem uma responsabilidade ele tem uma procuração assinada reconhecida em firma celestial ele tem responsabilidade de dar nomes uma taxonomia biologia zoologia e Deus carimba Deus carimba e eu falo caramba o nome que o homem dá ele tem responsabilidade mas ele tem autoridade o que nos falta muitas vezes nos nossos trabalhos o chefe nos dá responsabilidade mas não dá autoridade também isso é frustrante mas o homem tem só que nesse processo versículo 20 deu nome o homem a todos os animais domésticos as aves dos céus a todos os animais salváticos mas olha só para o homem todavia não se achava uma auxiliadora pela segunda vez que lhe fosse idônia Deus agora ajuda Adão a saber o que Deus já sabe através desse exercício de desfile zoológico ele olha e dá nome cachorro cadê caco elefante elefão zebra zebra homem cadê o homem agora caiu agora caiu a rixa não se achava ele procurando agora vamos analisar porque agora vem a nossa ideia de complementação auxiliador irmãs agora vão dizer amém é um termo extremamente tígado no velho testamento hebraico só duas pessoas recebem o nome Ezer Ezer nós encontramos embutido em alguns nomes de pessoas Eben Ezer pedra de ajuda até aqui nos ajudou o senhor El Ezer mesma palavra Deus é minha ajuda mas de novo se referindo a Deus e o socorro refúgio amparo auxílio é assim que essa palavra é traduzida não é escrava não é capacho alguém como Deus imagem de Deus colocado ao homem ao lado do homem para socorrê-lo para ampará-lo para refugiá-lo o texto mais conhecido esses são todos os textos pode tirar foto e procurar depois mas Salmo 121 elevo os meus olhos para os montes de onde virá meu o meu vem do alguém ao lado do homem para ajudá-lo a tarefa da mulher é a mesma ideia da submissão do novo testamento que pega a carona não é uma submissão inferior é uma missão de suporte nós poderíamos chamar de submissão de encorajamento meu bem por favor continue firme você é o cara siga a Deus obedeça a Deus eu estou contigo até o final é isso que ela faz é isso que você faz idônea pegue as suas duas mãos aqui para eu ilustrar a palavra original pegue a mão direita coloque sobre a mão esquerda assim responda a pergunta as suas mãos são idênticas idênticas não só se for frankenstein costurado agora faz assim a ideia de idônea entre três partículas originais primeira como conforme suas mãos tem a mesma formação formato sim o que está oposto ou diante aquela ideia de novo da imagem espelho uma mão reflete é outra mão o que nós fazemos como imagens de Deus só que agora agora faz assim de forma complementar a mulher auxiliadora idônea complementa e vice-versa ou seja gente o casamento é complementação não competição é como fresco bol ou tênis de praia eu sei que são 1500 km de praia aqui nós estamos na praia mais próxima eu acho mas pela fé pode acreditar aqui nas praias nós gostamos eu e minha esposa nós não competimos no tênis de praia nós partemos a bola com cada vez e nós vamos contando para ver a soma nosso recorde até agora é 3.326 partidas talvez eu errei um pouquinho na forma mas eu sei que já passou de ser não é tênis no tênis você faz tudo para colocar a bola onde o outro não pega o casamento é fresco bom tênis de praia cada um com mais felicia devolvendo para que o outro alcance muitos querem que o papel da mulher seja mais como esse sujeito mas a verdade é mais como esse fazendeiro que perdeu o rodo do trator essa compromisa é assim que nós vamos todos voltar para casa depois de comer aqui alguns dias gente o casamento auxílio idôneo a razão porque a mulher foi feita junto com o homem juntos com a imagem de Deus é parecer um time não é a toa que nós ilustramos sempre assim que as pessoas mais comentam quando termina não é a erudição da minha exposição da palavra é aqui que vocês são tão fofinhos lá na frente a gente me deixa indignado estão juntos cultivando o campo do Senhor ah nós temos desavenças temos os momentos em que a minha esposa ainda não aprendeu onde ela está errada mas esse time ilustra igualdade no ser com diferença no fazer não é machismo não é feminismo desempenhar os papéis é reflexo da cavô da glória da importância de Deus nós precisamos um do outro eu passei por cima mas alguns dizem se duas pessoas sempre concordam uma delas é desnecessária casou por que? para ter alguém só para carimbar todas as vossas benditas decisões não meu amigo você é como técnico desse time tem que escalar a esposa nos lugares onde ela vai brilhar e não ser ameaçado por causa disso eu descobri ao longo dos anos eu creio que o dom espiritual da minha esposa são palavras de sabedoria uma capacidade de objetivar ela ouve muito fala pouco mas o que ela fala eu obedeço não é isso ela tem o dom da sabedoria eu soube disso 37 anos atrás quando me escondeu mas depois disso muito mais então nós estamos a começar agora essa semana se Deus permitir um canal de Youtube para jovens mães ela desempenhando o papel de título 2 eu faço uma entrevista com ela estamos usando parte do dinheiro dos livros para pagar para produzir isso para abençoar programas de 5, 7 minutos ela responde aquelas perguntas que as mães tem sobre a educação dos seus filhos eu entro com a parte bíblica aquela parte prática da China e conjugal você tem que escalar a sua esposa saber os donos homem temos que nos abrir para ouvir críticas maior crise do nosso casamento depois de 10 anos de casado minha esposa me ajudando como ferro com ferro se afia tentando aperfeiçoar entre si e persa mas ela chegou até o ponto que não aguentava mais a minha racionalização justificativas piadas humor autopiedade você tem razão eu faço tudo errado eu vou sair agora no quintal comer minhoca e morrer e um dia ela falou para mim Davi eu não vou te criticar mais eu falei aleluia não porque o livro de provérbios destaca essa aqui é o maior instrumento maior ferramenta na minha vida para me ser mais parecido com Jesus se ela vê alguma área na minha vida que não parece Jesus que é o meu alvo como homem ela precisa da maneira certa contato na hora certa com humildade mansidão mas ela fazia isso eu reprimia em nome de Jesus podemos então concluir o que justifica o casamento e que dá propósito ao namor do seu filho é a mutualidade que serve ao reino ou seja a forma matemática um mais um tem que ser maior que dois tem que ensinar isso para os seus filhos trabalhamos muito isso no livro de namoro e noivado casamento não é sobre nós não é nós o prazer nossa alegria se eu ver mais uma pessoa no aconselhamento falar mas eu tenho o direito de ser feliz me mostra na Bíblia o que diz isso você tem a responsabilidade de glorificar a Deus pela perseverança pela fidelidade sendo técnico senhor de um time que vai cultivar o campo do senhor eleve seus olhos para a eternidade meu esse casamento é que um mais um no jogo desigual anula o propósito do casamento um para o outro ambos para Deus por isso nas nossas igrejas temos que trabalhar muito seriamente essa questão de julgo desigual porque acabamos anulando o propósito do casamento mais ou menos estamos vendo no programa diz até uma hora próximo evento vamos mais um pouco os papéis do casamento refletem subordinação funcional no fazer com igualdade não inferioridade no ser nesse time tem um técnico e tem craque e não é a mesma pessoa o novo testamento ensina isso você acha que Gênesis 1 está meio enigmático olha o que Paulo fala em 1 Coríntios sobre o reflexo da trindade do casamento ele diz assim quero entretanto que saibais se é Cristo ou cabeça autoridade sobre o homem e o homem cabeça da mulher ele é o técnico desse time só que ele conclui com outra analogia assustadora ele diz e Deus ou cabeça de Cristo a analogia que da maneira como Deus é cabeça de Cristo o homem é cabeça da mulher Deus Pai Deus Filho Deus Espírito Santo são eternamente co-iguais dignos de louvor de receber oração e tudo mais mas para funcionar desculpa a ideia mas a trindade tem hierarquia funcional uma ilustração disso seria uma dobradiça de uma ponta feita do mesmo material mesmo aço igual hastes e no central ameis mas se não for alinhado tem que ter alinhamento cada peça no seu lugar talvez ainda mais contundente alguns anos atrás eu tive privilégio de assistir quando nosso filho Daniel foi feitor oficial na aeronáutica americana na cerimônia em Alabama que eu tive privilégio de assistir quando a esposa dele colocou duas barras de segundo tenente hoje é capitão ano que vem major ele se tornou oficial com grandes responsabilidades mas o que me assustou quando ele cresceu no palco e lá sentado na frente foi um soldado sargento mestre com listras correndo por todos os braços as mangas medalhas no peito 40 anos de idade forte pai de família três crianças tinha visto ação em Iraque Afeganistão Golfo Pérsico outros lugares homem experiente mas quando meu moleque de 22 23 anos desceu do palco aquele homenzão soldado que havia atingido o topo da sua carreira como não oficial defrontou com meu filho ele levantou-se meu continência aguardou meu filho retornar e ele sentou sentou-me lá e disse Daniel o que é isso? aquele homem se submeteu a você você é um homem ele tem 40 anos medalhas experiência conhecimento sabedoria ele é muito mais que você obrigado pai por ter vindo ele falou o senhor nunca fez serviço mas deixa eu explicar eu sei pai eu seria tolo se eu não sugasse a experiência conhecimento a sabedoria daquele homem mas também sei que ele existe para fazer da minha carreira um sucesso nós somos um time eu vou consultar uma, duas, três vezes eu vou subir a todo conhecimento dele mas pai eu tenho certeza tem aquela hora que alguém tem que tomar decisão e sou eu como oficial e aquele homem vai marchar comigo até a morte pai ele nunca vai dizer não te falei gente só pensei comigo mesmo é surpreendente iguais no ser diferente do fazer eu seria maior tolo se eu não aproveitasse a sabedoria eu venho de um lar disfuncional a minha esposa de gerações de servos fiéis ao senhor o que eu sei da família coloco isso no prefácio dentro da dedicatória do nosso grande livro em sincopédia da família isso vem da palavra de Deus mas o que eu vi na família é dela se eu não sucasse isso eu seria um tolo eu tenho que gerenciar isso mas eu sou viva eu sei que ela vai marchar comigo até a morte ela não vai falar não te falei talvez daí algum chute me trazer eu sou casado com o sargento mestre mestre alguns minutos só quero fechar o capítulo 2 com mais um princípio o último e nós vamos aprender um símbolo parece que tem elogicana mas temos muito tempo o resto do dia no casal não é só pelo complementar mas pelo comprometimento pelo comprometimento esse aliança Yahweh Jeová Javé o Deus fiel do pacto tem seu reflexo esse Javé Elohim e nós e nosso casamento nossa fidelidade no casal a imagem de Deus manifesta-se pelo compromisso da aliança conjugal o texto termina com uma cerimônia de casamento olha versículo 21 mas vamos fazer o símbolo primeiro eu estou procurando procuramos um verbo para dizer isso comprometer-se acho que é o que nós vamos fazer espelhar espalhar complementar comprometer-se ok? vamos fazer de novo se alguém não fizer aqui com toda a educação vou convidar você para cá cantar o hino nacional da Suécia todos espelhar espalhar complementar comprometer-se é assim que nós refletimos no casamento fidelidade aos votos conjugais apesar dos tempos difíceis que todo o casamento todo o casamento todo o casamento já constitui um ministério que traz glória para Deus poderiam ter a noite mas casal com quem nós alvo em Nicole um ano isso de glória a Deus pela fidelidade outros três outros nove outros trinta e sete outros talvez cinquenta anos talvez não tenha grande ministério na igreja mas você tem glorificado a Deus apesar das tempestades certamente atrás eu vi uma palmeira plantada em shopping palmeira em shopping não sou palmeirense que eu já não gosto mas palmeira em shopping tem vida boa não tem vênus adversos não tem furacão não tem nada disso é muito bom é bonito mas é bom está regado tem canteiro fertilizante tudo isso temos que falar para os nossos jovens casamento não é assim casamento é mais assim é palmeira plantada beira ao mar e os ventos vêm mas sabe que é bom as raízes das nossas vidas em meio às tempestades em vez de fugir um do outro nós nos aproximamos aprofundamos as raízes no solo da graça da fidelidade nós temos cicatrizes de tudo que nós passamos juntos mas estamos juntos o texto termina com essa ideia o clima de toda a criação não é dinossauro galáxia ou coisa semelhante é uma cerimônia de casamento um livro de cantares a mesma coisa o exato centro do livro de cantares dos cantares é a consumação depois da cerimônia e do casal casado 111 vinhas de texto antes 111 vinhas de texto depois o casamento no centro e como todo bom casamento temos precedente disso versículo 21 então o senhor Deus o rei Elohim fez cair pesado o sono sob o homem primeira anestesia este adormeceu tomou uma das suas costelas do lado para representar eu creio a imagem de companheira não da cabeça para mandar nele nem dos pés para ser pisado mas refúgio o auxílio protegendo o coração dele e fechou o lugar com carne mas versículo 22 final do capítulo é fascinante que diz a costela que o senhor Deus tomara o homem transformou a literalmente construiu com todo o cuidado exatamente para encaixar com ele numa mulher só que eu nunca tinha reparado a última frase e lhe a trouxe eu pensava que Adão acordava da anestesia pensando quando é que Deus vai fazer a cirurgia mesmo depois sente está faltando alguma coisa olha do lado da maca e diz finalmente ela mas não é isso que aconteceu Deus faz questão como nos nossos casamentos de apresentar provérbios 19 a casa e os bens vem com herança dos pais mas do senhor a esposa prudente é presente de Deus quem acha uma esposa acha um bem alcançou a benevolência do senhor e as mulheres digam amém isso agora acordaram e Deus como pai da noiva vem trazendo e os olhos do homem vão se arregalando como aconteceu comigo 37 anos atrás quando meu sogro não sei que passava na cabeça dele entregou e como Deus nesse texto ele também foi oficiante da cerimônia pai dos noivos e também quem oficializou eu já fiz isso não sei que deu na minha cabeça por duas vezes entrei chorando com a minha princesa e depois entreguei para o primeiro e onze anos depois eu fiz a mesma coisa três semanas atrás três meses e depois peguei o microfone e falei aquelas palavras que até morrer eu vou me arrepender depois disso não tem minas almas tem votos ninguém pediu para o homem falar mas quando você recebe o presente é bom você falar os votos versículo 22 23 e disse o homem quem pediu para o homem falar é a resposta natural ele diz é esta afinal uma palavra hebraica que significa eu não acredito de uma só vez Deus como o ferreiro dá uma batida e saiu a mulher e ele canta segundo o versículo de poesia na Bíblia são votos de comprometimento tu és osso dos meus ossos tu és carne não posso olhar para vocês a minha carne chamar-se a varoa e charra por conta do varão foi tomada não é bonito mas vocês pegaram a ideia de forma poética como Deus quando Deus criou o casal ele expressa a ideia mulher eu você para sempre nós somos um eu sou Adão de Eva você é Eva de Adão eu sou do meu amado meu amado é meu de onde vem esse negócio que nós temos o resto da Bíblia pega carona nessa ideia osso dos ossos carne da carne em contextos de pacto quando o povo de Israel pesca na sua história como nós podemos afirmar aliança comprometimento eles acham as palavras de Adão para Eva amanhã de manhã veremos o que aconteceu com esse canto tão bonito mulher nada não separe nós somos um as próximas palavras que saem da boca dela para a mulher são bem diferentes as palavras que se usam em quase todo casamento e devem ser usadas Deus agora num comentário editorial de presidente dizem gente prestem atenção é por isso mesmo ter sido iguais nos seres diferentes no fazer relacionamento complementar lotou não bom que o homem esteja só porque não reflete a nossa glória e não reproduz imagens não vou vê-la bem a terra por isso tudo agora deixa o homem pai e mãe não é Adão e Eva não tiveram pai e mãe isso é para nós exclusividade uma sem palavra mais forte para tudo é super bom de alma fidelidade e na graça de Deus sinalizando simbolizando isso a junção dos seus corpos as suas almas tornando-se ao longo da vida os dois em um som fundindo sem confundir intimidade ou seja a união entre homem e mulher é mais forte que os erros genéticos e biológicos que unem pais e filhos e todo outro relacionamento por consequência a lua de mel vem logo em seguida os dois o homem e sua mulher estavam juntos mas sem vergonha do bom sentido não tinha absolutamente nada entre eles em pai em mãe em mistério serviço dinheiro futebol shopping telefone celular internet facebook nada infelizmente infelizmente hoje em dia nós temos um problema sério pai centrismo mãe centrismo o homem não protege a esposa quando a própria mãe dele a ataca sogro centrismo em que o sogro a sogra fala mal o marido da esposa e o próprio filho não faz diferença ou alega meu filho é meu sangue meu marido não é meu sangue desculpa mas está equivocado às vezes entre nós os nossos próprios filhos vamos terminar buscando isso e vamos adotar uma criança chamada Joãozinho imaginar que nós somos casados já há alguns anos Deus permite que encomendemos o primeiro bebê sempre queríamos o Joãozinho só que nós faltamos no retiro o encontro de casais da igreja presbiteriana e nós não aprendemos que o mundo não gira em torno do nosso filhinho e sim do eixo marido e esposa com Deus no centro ele de repente dorme aqui não pode ser contrariado não podemos nunca deixar o aniversário não podemos assistir programas de casais da igreja ir para um encontro jamais ele o centro do seu mundo sabe os seus próprios nariz o mundo filho sempre aos seus olhos sabe aos seus próprios olhos o que acontece se porventura o milagre da natureza que vem a irmãzinha dele a gente tem cara da mamãe agora temos dois centros do núcleo familiar o irmão mais velho não está nem um pouco contente que tem concorrente começam a brincar invalidade entre os irmãos ela rouba toda a atenção da mamãe eu já não aguento nada disso se é que chegamos a dois volto toda a minha atenção para serviço para ministério trabalho esposa também fez a mesma coisa nós vamos terceirizar a criação deles que não aguenta quando finalmente nós chegamos em casa nos sentimos culpados porque terceirizamos então não disciplinamos nossos filhos não tem tempo para disciplá-los chega a hora que saem de casa só fica encostado lá sai de casa o filho vai para a FEDEM a vizinha lá para a faculdade mas olha só 25 anos depois tem uma lacuna no ninho vazio de fato o ninho ainda tem dois passarinhos e lua de mel agora não é assim que funciona quando o bebê chega tem joão ele entra como membro bem-vindo por isso deixa o homem pai e mãe une-se a sua esposa tornando-se os dois uma só carne ele é mesmo bem-vindo ao círculo familiar vem a sua irmãzinha são menos bem-vindos Jesus está no centro nós vamos disciplar nós vamos disciplinar nós não vamos terceirizar nessa família tem espaço para dez mais até seis tem até seis seis não permite e o nosso mundo gira em torno dos princípios da palavra de Deus de Jesus como centro do lar ele edifica a casa quando os filhos saem para casa para casamento para faculdade para febê mesmo das melhores famílias sempre tem uma velha negra mas olha a diferença mamãe e papai estão juntos amigos ainda dói o coração quando os filhos saem claro mas os netos voltam no dia da vovó como ela faz já há vários anos e depois volto para casa tem eles e a noite não retorna para facetar nisso uma coisa que aprendemos anos atrás e isso vai ser realmente o final do tempo de sofá não é o original conosco mas a ideia é quando o marido chega em casa no final do dia ou se os dois estão fora assim que os dois chegam em casa de investir os primeiros cinco dez minutos o casal se atualizando quem inventou isso tinha apenas duas filhas então para eles tudo bem sentar no sofá e conversar para a gente com vocês isso não daria certo então a nossa prática é o Dani chega em casa nós vamos para o quarto fechamos a porta e na época de filhos pequenos eles eram ensinados que esse era o nosso tempo não era para bater na porta não era para chamar a não ser incêndio sangue alguma coisa assim mas esse era o nosso tempo então cinco dez minutos o Davi fala para mim tudo o que aconteceu durante o dia eu estou por dentro se foi um dia difícil com muitos desafios se ouve bênção muitas vezes a gente conversa sobre agenda eu sei como é que ele está aí eu conto do meu dia o que está acontecendo na vida de cada um dos filhos ele está por dentro sabe se ele precisa puxar a orelha de um conversar com o outro parabenizar o outro seja lá o que for estamos por dentro cinco, dez minutos ele sai tem um tempo com os filhos eu preparo o lanche e é isso e muita gente fala gostei da ideia mas por que neste momento por que vocês não esperam até que os filhos todos sejam na cama e vocês tenham tempo e a resposta e a resposta é que nós queremos deixar muito claro para os nossos filhos que o nosso relacionamento é prioridade eles são muito amados muito bem-vindos muito queridos mas o nosso relacionamento veio antes e continuará depois deles então isso fica muito nítico para eles e também eles vêm do dia após dia na mãe e papai investindo no seu relacionamento na sua amizade isso dá uma segurança muito, muito forte para eles sabendo não nem papai se gostam eles estão obrigado um outro encontro que tivemos aqui esse ano com casais nesse mesmo lugar mas bem diferente que é se nós mandamos eles fazerem tempo de sofá os casais gente vamos fazer espalhar espalhar comprimentar comprometer amanhã nós vamos para Gênesis 3 e responderá a pergunta o que aconteceu? estava tão bom tão perfeito perdão eu não posso falar mais de uma hora eu ver que já passou disso vocês são culpados quando tem uma audiência que eu percebo que está devendo e é difícil encontrar uma audiência com inteligência suficiente para dar risada às minhas piadas e vocês fazem isso então eu não me seguro obrigado bom terminamos obrigado 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 obrigado